Tá aí portanto o hino dos nossos irmãos portugueses, é um duelo que promete, promete muito, lembrando que o Brasil já está em reta final de preparação há menos de dois meses, pouco mais de 15 dias, meus amigos, tá chegando a hora! E claro que o Canal Olímpico do Brasil traz pra você aqui a melhor cobertura de mais este grande duelo, lembrando que o Brasil, além deste compromisso, terá ainda mais dois amistosos a fazer, o Brasil que se prepara ainda pra um torneio amistoso em Nuremberg, na Alemanha, onde encara no dia 9 a equipe da casa, a Alemanha, e no dia 10, no dia seguinte, pega o Egito. É um torneio amistoso que aí sim será definitivo para as pretensões brasileiras dentro dos Jogos Olímpicos de Tóquio. Nós vimos antes o Marcos Oliveira, o Marcos Tata, técnico do Brasil, e agora o senhor Paulo Pereira, treinador de 56 anos da seleção portuguesa. O Brasil convocado aí ao todo com 21 atletas, ainda existirão alguns cortes que serão feitos pra convocação final, então é muito importante esse amistoso de hoje. Não apenas pra ritmo de jogo, pra elaboração tática, técnica, mas também pra alguns atletas garantirem o seu passaporte rumo a Tóquio, da mesma forma a Portugal. Tem um elenco já também inflado, inchado, e o professor Paulo Pereira terá esse trabalho especial pra fazer a sua convocação final rumo aos Jogos de Tóquio. Vale lembrar, o Brasil se classificou pra Olimpíada através do pré-olímpico, que você também curtiu aqui no Canal Olímpico do Brasil, lá em março, em Montenegro. O Brasil estreou perdendo pra Noruega, depois venceu Coreia do Sul e Chile. Vanini foi no sufoco, foi na base da raça, mas o Brasil conquistou essa vaga, não que vá ser tranquilo nos Jogos Olímpicos, né? Pelo contrário, o Brasil terá uma vida muito difícil lá no Japão. Com certeza, Vini. O objetivo era classificar pras Olimpíadas. O Brasil teve a oportunidade no Pan de Lima e acabou decepcionando um pouco na fase semifinal, sofrendo uma derrota para o Chile mesmo, uma derrota histórica na qual abalou um pouco o ambiente handbolístico. Teve a oportunidade no pré-olímpico, dentro de uma chave possível, mas de muita expectativa. O Brasil entrou para jogar contra a Noruega na sua estreia, onde nós, espectadores, também estávamos muito ansiosos e o Brasil não conseguiu apresentar um handbol que gerasse alguma confiança, uma certeza que desse a classificação para a gente. Perdeu para a Noruega por 32 a 20. Depois contra a Coreia, que seria o nosso jogo mesmo decisivo. Se perder, estava fora. Acreditando também que o Chile seria um jogo, teoricamente, dentro do histórico, né, que seria um jogo mais possível. O Brasil venceu a Coreia por 30 a 24. E contra o Chile, naquele sufoco, a gente acabou vencendo por dois gols, 26 a 24. E agora a gente se prepara aí contra os portugueses. Bora, Brasil! Brasil já em jogo a bola e você aqui conosco no Canal Olímpico do Brasil. Vamos juntos, aos pouquinhos, aí trazendo para você os atletas portugueses, os atletas brasileiros já em quadra. Se observa ali mais à frente, dando o primeiro bote, o Felipe Borges na linha mais avançada. Brasil com uma linha defensiva atrás com o Gustavo, com o Thiago Spetro, Saniel também na marcação. Aí o Brasil com o Rangel no gol, para fazer a primeira defesa na tentativa da seleção portuguesa. Passo com o Gustavo, pela meia direita, vem na distribuição ofensiva, o Brasil, Raniel, vem para o passe por dentro. Prende a bola o João Silva. Estava com saudade do seu escape, Svanini. É com o Rangel agora! E o primeiro gol! Gol da seleção portuguesa, na primeira descida do Vitor Iturriza. 1 a 0 para Portugal, no primeiro minuto de partida. Quais os jogadores, Svanini, que a gente tem que ficar atento? Quem são os caras aí dessa seleção portuguesa, meu amigo? Eu acho que pela trajetória de Portugal, pelo histórico desses jogadores atuarem juntos desde júnior, já conquistaram um título mundial júnior. Aliás, eu abro até para vocês aí que estão assistindo, se alguém lembra qual mundial, que ano foi o mundial júnior que Portugal venceu. Eu destaco os centrais, esse jogador Iturriza, que fez o primeiro gol aí para Portugal. Ele é um jogador muito forte defensivamente, é um cubano naturalizado português, defendendo aí a seleção Portugal, fortalecendo muito a equipe nesse momento de ascensão dos portugueses. Bem demais, Svanini. Lembrando que você em casa pode interagir conosco na hashtag Canal Olímpico do Brasil. É só mandar aí a sua mensagem, o seu comentário, tem pergunta para o Vanini. Qual foi o desafio que você fez, Vanini, para o pessoal de casa? Para o pessoal de casa, que se lembra da data do Mundial Júnior que Portugal foi campeão. Boa. Quem responder primeiro ganha um abraço especial de Fábio Vanini na hashtag Canal Olímpico do Brasil. Eu falei do Iturriza, esse que está na mão de novo a bola, olha lá. Mais um gol para ele, 2 a 0 Portugal. É, você vê que é um pivô muito forte, né, que ele encontra o espaço. Cuba tem uma tradição de pivô também, eu lembro a época que eu jogava, tinha um pivô que chamava Rolando Rúrios, que se naturalizou espanhol, defendeu a Espanha, um jogador muito craque. A seleção cubana em si, ela perdeu um pouco da potência, mas você vê alguns jogadores espalhados se destacando. A seleção portuguesa tem outro jogador naturalizado português, outro jogador cubano, que é o Daimaro Salina, também é um pivô, um bom defensor. Olha o Brasil aí. Primeiro gol do Brasil com ele, Felipe Borges. Borges bota lá dentro, é o tiozão do rolê, é o cara mais experiente da seleção, sempre com toda a sua bagagem. Borges bota lá dentro. É, Vini, o tempo passa, o Borges era o garoto quando eu atuava na seleção. Que beleza, Vani. E agora você vê um dos mais experientes, é um jogador de importância, tática defensiva, muito explorado aí pelo treinador Marcos Tatar. Agora a gente conseguiu uma recuperação boa. Caiu ali, queria falta no lance. Justamente o Raniel, posse de bola ainda do Brasil com o Gustavo. 2 a 1, Portugal. Os dois gols dos portugueses marcados por Vitor Iturriza. O Felipe Borges marcou o gol brasileiro. E aí, completando essa naturalização cubana, né, para portugueses, Portugal tinha mais um jogador cubano naturalizado, que era o goleiro Alfredo Quintana, que acho que um mês antes, ou pouco tempo antes, do pré-olímpico de Portugal, acabou falecendo com uma parada cardíaca num treinamento. Isso abalou muito a seleção portuguesa, porque era um dos destaques da equipe, que você me perguntou os destaques. O Quintana, sem dúvida, era um destaque. A seleção sentiu muito, mas... Ó, que defesa! Que defesa do goleiro português, hein? A seleção portuguesa sentiu muito, mas mostrou aí que tem goleiro para seguir em frente para essas Olimpíadas. E a história do Alfredo Quintana é meio maluca, né? Ele faleceu durante um treinamento, tinha 32 anos apenas, e havia sido um dos líderes, um dos craques da equipe, na campanha do Mundial e, infelizmente, baixa da seleção portuguesa, mas baixa principalmente aí para familiares e entes queridos. Aí o gol da seleção portuguesa, na definição dos sete metros, gol do Pereira, 3x1 para Portugal. É um início de jogo bem morninho, né? Bem... clima de amistoso. Começa aí os primeiros cinco minutos, mostrando mesmo que as duas seleções estão se estudando, Portugal conseguindo aí imprimir um pouquinho mais o ritmo do jogo, conseguindo os contra-ataques, achando seus pivôs, o espaço finalizando bem, fazendo essa vantagem de início, o Brasil ainda se ajustando na formação ofensiva para encontrar os espaços e um erro de passe. Mais um erro de passe, vem contra-golpe, o Brasil se fecha com o Rangel no gol! Gol de Portugal! É o terceiro de Victor e Turrisa! Aí o João forçou o passe com o Gustavo, não deu bom. E vem contra-golpe rápido de Portugal! Mais o Rangel, tá ligado! João... Falta em cima dele. Brasil com muitos erros de passe nesse começo de jogo, ainda aquecendo os motores. Duelo que começou ao meio-dia no horário local. São quatro horas de diferença no fuso aqui no Brasil, oito da matina. Você que tá ligado conosco, tá frio em boa parte do Brasil, né? Então, eu tô vendo você aí debaixo das cobertas, com o celular na mão, com o notebook no colo, ou você que tá vendo na TV também. Tenha um bom jogo, uma boa experiência! É gol do Brasil! Rogerão! No seu melhor estilo, Rogerão, gigante, na força, tomou a trombada de um lado, girou, né, sem conseguir avançar ainda no salto pra dentro da área, encontrou espaço, fez mais um golaço aí pro Brasil. Vamos, Brasil! Vamos, Brasil! Começando apenas a partida, você vê ali o banco lotado, né? O Brasil com delegação cheia, e aí vai ser um trabalhão pro Tatar fazer os cortes, né? Sempre um momento complicado, delicado, cada atleta com suas trajetórias, com seus momentos técnicos, táticos, físicos, mas o Brasil terá o seu elenco reduzido de 21 pra 15, né? Pra 15 jogadores, né? Sendo 14 e um suplente ali, né? Um pronto pra se der alguma... alguma coisa errada, ter mais um jogador substituto ali. Então, são nove cortes aí na mão do Tatar. Eu acredito que isso, na cabeça do treinador, já seja uma coisa já pré-definida, né? E ele deve ter a dúvida entre um ou outro ali, que vai definir um pouquinho mais próximo dos jogos. Não vale, pisou na linha, é posse de bola pro Brasil na quadra de defesa. Ó, vou trazer aqui pra você em casa a lista, né? Dos convocados do Brasil, você que não tem acompanhado muito, o Brasil tem três goleiros. O Bombom, César Almeida, o Leonardo, famoso Ferrugem, que brilhou no pré-olímpico, e o Rangel. Rangel Rosa, esses são os três goleiros. Pra linha, o Brasil tem o Henrique Teixeira, o João Silva, o Gui Torriani, o Gui Valadão, Zé Toledo, Cléber Andrade, Rogério Moraes, Thiago Petros, o Che, que é o Alex Pouser, o Felipe Borges, o Fábio Chufa, o Vini Teixeira, o Osvaldo Maestro, o Léo Dutra, Thiago Ponciano, Raniel, Rudolf, e o Gustavo, o Gustavão. Estes os convocados do Brasil, que vem pra mais um gol. É gol do Brasil, pra diminuir o placar. Uma boa finalização do Rudolf. Bola espirrada ali, o Gustavão soltou o braço, o Gustavão, a gente vai precisar muito desse jogador, da potência do chute dele, das bolas bem encaixadas, boa defesa do goleiro Portugal, espalmada, a gente chama goleiro mão de pau, Vini. A bola bate, acabou sobrando o rebote, pro Rudolf, que não desperdiçou, fez mais um gol pro Brasil. São os primeiros momentos, deste amistoso preparatório, rumo aos jogos de Tóquio. Ó, bem no bloqueio, Thiago Petros é contra-golpe brasileiro, o Borges, Rudolf, pro tiro e o gol do Brasil, e dois minutos pro jogador português, me parece ali o Rui Silva, que fez a falta em cima do Rudolf. Foi ele mesmo, um dos principais jogadores aí da seleção portuguesa, é um jogador que comanda essa linha de ataque, um central muito tático, rápido, acabou tocando o Rudolf na finalização, dois minutos pra ele, golaço do Rudolf. Você ligado conosco, participe hashtag Canal Olímpico do Brasil, aqui conosco já o Aguiardez, o Gabi, falando vamos Brasil, também o Arthur, bom tempo, vamos Brasil pra cima, e sempre ele, esse aqui é fã de carteirinha do Canal Olímpico, Diogo Rubner. Obrigado conosco. Passando muito frio aí, Diogão? Salve, salve, obrigado pela audiência, meu amigo. O Diogo não perde a oportunidade, handball é com ele mesmo, é um jogador olímpico também, tem muita amizade com esses jogadores dentro de quadra, e ele tem um projeto muito legal, Vi, que eu vou falar daqui a pouco, ele com o Zeba, que também foi jogador da seleção brasileira, jogador olímpico, Zebinha, meia direita, camisa número 3, daqui a pouco eu falo do projeto deles, e que abrilhanta o esporte, é um trabalho que traz conteúdo, traz informação, e daqui a pouco eu falo, vamos fazer um mistério pra galera que tá assistindo em casa. Bem demais, Maninho, chegando a 10 minutos, tá 4x4 no placar, Gustavão por dentro, Raniel, pra defesa do goleiro, Manuel Gaspar, rebote com o Rudolf, tá aí o João Silva, por enquanto o Brasil tem 4 gols, um do Rogério, um do Borges, e dois do Rudolf, Raniel, aí o João Silva, Rudolf, acelerando o jogo, João, Gustavão, pro tiro, falta, e 7 metros para o Brasil. Boa bola do Gustavo, em velocidade, o João acabou forçando, essa jogada pro Gustavo, espremendo a defesa de Portugal, mesmo assim, o Gustavo, jogador forte, pesado, conseguiu explorar, dentro do salto, essa possibilidade, que acabou, marcando 7 metros, Rudolf. faz o terceiro dele, o quinto do Brasil, Brasil à frente, no placar pela primeira vez, tá cabeludo o Rudolf, hein? E que golaço, você vê na cobrança de 7 metros, desse jogador, Rudolf, a segurança dele na cobrança, posturado, equilibrado, e eu gosto muito de ver, torço muito pra ele, porque ele é um pouco, essa representação, da nova geração, do handball. Brasil, que em Tóquio, não terá uma chave fácil, nada fácil. É, meus amigos, daqui a pouco eu passo, esperar o jogo parar aí, eu trago pra você em casa, o grupo brasileiro, lembrando que o grupo tem 6 seleções, as 4 melhores de cada chave, são duas chaves, as 4 melhores de cada grupo, avançam aos playoffs. Erro na combinação ofensiva de Portugal, Raniel, Gustavo, por dentro pede o João Silva, vem aí o Brasil na infiltração, Joãozinho, tentou o passe, tem desvio, Brasil tá no grupo de Noruega, a estreia do Brasil, França, é o segundo jogo, terceiro jogo é contra a Espanha, quarta partida contra a Argentina, e fecha a participação no grupo com a Alemanha. Só paulado. É, não vai ser fácil não. A gente tem um histórico, dentro dessa chave aí, dois times que vão brigar, pra tentar se classificar, que é Brasil e Argentina. Tem uma rivalidade local aí, que talvez fortaleça essa conquista, mas com certeza, historicamente, as outras seleções, tem muito mais bagagem, que é Brasil e Argentina nessa chave. E recentemente, os argentinos têm sido uma pedra no sapato, dos brasileiros, dentro do handball masculino, é uma rivalidade muito forte, dentro da modalidade, e claro, expectativa, esse será o quarto jogo brasileiro, eu tenho aqui também os dias e os horários, vou esperar parar pra trazer a você em casa, é mais um gol pro Brasil, João Silva! Outra bola, belo gol do João, mais uma situação que o Brasil vai precisar explorar muito, esse jogo ofensivo do central, essa possibilidade de chute, de arremesso, além de poder circular em movimentações técnicas, táticas, pra colocar outros jogadores em situações boas. O João achou um espaço, finalizou bem de apoio na cabeça do português, mais um gol pro Brasil. Brasil na frente, abre dois gols de vantagem, com 12 pra 13 minutos, o tiro pro gol, e a bola vai pra fora, é fundo, quadra, é posse brasileira. João Silva com Gustavo, pede na meia esquerda, recebe Raniel, acelera o jogo na ponta, Borges para no goleiro. A essa hora do braço solto, soltar uma rosquinha ali, Borges. É a mãozinha coça, né, Vanini? Aí o tiro pro gol, gol de Portugal, 6x5 no placar, falei que o Borges é o tiozão do rolê, claro, carinhosamente, é o cara mais experiente, é o cara mais velho aí do grupo, 36 anos de idade. O Borges também, muito tempo já na seleção, conhece o caminho, também atua na Europa, já faz bastante tempo, então ele traz essa experiência pro grupo, como eu disse também, ele tem uma função defensiva que é muito importante, ele marca o bico na defesa 5x1 do Brasil, então ele é um jogador que seria a pedra na sola do sapato dos adversários. E do outro lado, o nosso caçulinho é o Gui Torriani, né, o Gui Torriani que joga no Taubaté, também é ponta esquerda, também é ponta esquerda, tem 22 anos apenas, o Brasil tem aí, entre todos os convocados, apenas três que atuam no handball nacional, o Gui Torriani, também o Kleber Andrade e o Vini. Esses três atletas jogam no handball nacional, treinados inclusive pelo professor Marcos Tatar. É, o Gui, eu acho que ele já conseguiu uma oportunidade em um time europeu, acho que quando o handball voltar efetivamente, o Gui já não atuará mais aqui no Brasil, ainda assim o Vini e o Kleber, é, porque o Saib, eles estão em Taubaté ainda. Pessoal participando no Twitter, hashtag Canal Olímpico do Brasil, manda aí sua mensagem no Twitter, que a gente vai colocar na tela, hein. Então já segue participando, manda no seu comentário, as melhores mensagens a gente vai botar na tela, pessoal também mandando mensagem nas redes sociais, né, Vanini? Eu não tô conseguindo silenciar meu telefone, então daqui a pouco vocês vão ficar ouvindo um blum. O celular do Vanini aqui não para de tremer na cabine de transmissão. É, o Leandro Liu, técnico do Corinthians, já mandou um alô aqui, elogiando os comentários, estamos só começando, aquecendo a voz e as emoções para os Jogos Olímpicos nesse amistoso Brasil e Portugal. Você viu, olha a concentração do goleiro brasileiro, Rangel, trabalha a posse de bola, que tapa! Que defesa! Rangel para defender! Cara, cara, com o Ituriza, uma grande defesa do goleiro brasileiro. Ituriza tem ventosa na mão, passe ali, o pivô português bem marcado, dois jogadores brasileiros em cima dele, mesmo assim, ele jogou o tentáculo. É, pega essa, Rangel. E o Rangel fazendo mais uma belíssima defesa. Eu acho que a dificuldade do Tatá, em termos de corte, que golaço! É mais um gol para o Brasil e o primeiro dele! Raniel estava faltando dele. Nossa, que golaço do Raniel. Eu estava falando do corte, para o Tatá, acho que a maior dificuldade é escolher o goleiro. Eu não sei se ele vai optar em levar três goleiros, ou apenas dois, mas acho que normalmente fica o corte mais difícil é na posição do goleiro. Pois é, vale lembrar que o Brasil tem três goleiros monstros, né? O César Bombom, o Léo Ferrugem e o Rangel Rosa, os três em brilhantes fases. Ferrugem protagonista no pré-olímpico, e agora um golaço, hein? Gaveteiro nato! O André Gomes! Esse André Gomes, ele tem uma força física impressionante, é um jogador que salta muito, tem o braço alegre também, uma paulada no arremesso. A audiência bombando, hein? Mais de mil pessoas online aqui no Canal Olímpico do Brasil. Acorda, Brasil! É o galo do Vanini, você ligado conosco, participando. A gente já viu o Chufa, enquadra lá pela ponta direita, aí com a bola o Léo, fez uma ótima partida também contra o Chile, lá naquele pré-olímpico, foi um dos principais jogadores, o Brasil na movimentação ofensiva, o Che já entra na pivotagem, o Teixeira também enquadra, e é gol do Brasil! E o primeiro dele, Léo! No melhor do Léo Dutra, o braço solto, esse também tem um arremesso muito forte, Léo Dutra, jogou muito bem contra o Chile, ajudou na classificação, ó, ó o menino aí. E vem mais um gol pro Brasil, Guilherme Torriani! Brasil abre quatro! O que eu mais gosto no Guilherme Torriani, nessa juventude dele, é a postura dentro de quadra, a confiança dele, né? Você vê na postura essa confiança, pegou a bola, muita tranquilidade, esperou o jogador português passar, teve calma na hora de finalizar, e a gente vê o treinador Tata, começando a movimentar suas peças, muito importante, ele utilizando aí a metade do primeiro tempo, pra rodar a seleção brasileira, manter o gás da equipe dentro de quadra, e também gerar essa oportunidade pros jogadores desempenhar o papel deles. Falta agora a defensiva da equipe do Brasil, trabalha ali do Thiago Ponciano, mais um jogador que é um pilar defensivo importantíssimo, né? Aquele centro de área com o Thiago Petros, e com o Ponciano, meus amigos, é difícil de passar. Gol de Portugal! 10x7 no placar. Aí o Teixeira, experiente Teixeira, é um cérebro pensante da equipe, né? É um grande estrategista, o camisa número 2, o experiente Henrique Teixeira. Pessoal participando na hashtag Canal Olímpico do Brasil, daqui a pouco a gente vai botar na tela, agora sim, ó, a Júlia Gomes, aproveitando esse fio pra ver o Brasil em quadra, bora Brasil, valeu Ju! É a hashtag Canal Olímpico do Brasil, manda sua mensagem, e a gente bota na tela, pra você, claro, aparecer e guardar pra sempre essa lembrança de mais um grande jogo no esporte brasileiro. Tem falta fora do lance, hein? Falta marcada ali em cima do Tchê, e a posse de bola é brasileira. 10x7 no placar. Teixeira, com o Léo Dutra, movimentação do Tchê, Léo mais atrás, o tiro de longe, o gol! Gustavo! Pra botar lá dentro, é o primeiro dele, o décimo primeiro do Brasil. Bela bola do Gustavo no ataque, na passada ali, o jogador ficou esperando a finta do Gustavo, ele soltou o braço, chute forte, surpreendeu o goleiro, mais um gol do Brasil, eu digo, surpreendeu o goleiro, e o Brasil vem surpreendendo a mim também, nesse início, né, de preparação pros Jogos Olímpicos. Um amistoso em que o Brasil enfrenta Portugal, que é uma seleção que vem crescendo nesse cenário europeu, conquistou a sua vaga olímpica também, num jogo duríssimo contra os bicampeões olímpicos, a França, e hoje aí, contra o Brasil, eu esperava mais dessa seleção portuguesa, e o Brasil tá conseguindo se portar muito bem dentro de quadra. E agora, mais um gol pra Portugal, o Rui Silva, camisa 14, sem chance pro Rangel, 11 a 8 no placar. Siga participando, hashtag, canal olímpico do Brasil, curta as redes sociais do time Brasil, tá chegando a hora dos Jogos Olímpicos, hein, e você não quer perder um só detalhe, uma só emoção, então, siga, arroba, time Brasil, procure aí no Twitter, no Instagram, no Facebook, no YouTube, em todas as plataformas, em todas as redes sociais, lá você curte bastidores, curte também a agenda, o calendário, e toda a preparação, rumo aos Jogos de Tóquio. Léo, aí o tapa com o Teixeira, vem pra infiltração, tenta o tiro, sofre a falta, rapaz, sofreu um hipom, agora o Teixeira, canal olímpico do Brasil, melhor do esporte olímpico ao vivo e online. Havaianas, o uniforme oficial do brasileiro, conheça a coleção. Bom, teve a falta aí em cima do Teixeira, né, cometida pelo Diogo, na verdade foi o Alexis Borges, né, camisa 22, tá aí o treinador, o senhor Paulo Pereira, técnico de 56 anos. Teixeira, aí o trabalho um pouco mais atrás, Dutra, de novo com o Teixeira, fez o balanço ofensivo ali o Torriani, invertendo de lado, Teixeira, o Brasil bem desequilibrado, pra direita. Aí o trabalho do Zé Toledo, tenta o passe picado pro Tchê, caiu, tá marcado sete metros pro Brasil, é falta do Luiz Frade. Que bola do Tchê, ó, bem marcado, jogador segurando a camisa dele, o Toledo, o Zé conseguiu fazer esse passe picadinho na luta, o Tchê conseguiu o giro sete metros, vem o Chufa pra cobrança. 11 a 8 no placar, vem Chufa, golaço, gol do Brasil, hashtag categoria do Chufa. Muita categoria, muita calma, ameaçou duas vezes, percebeu a perna do goleiro de apoio, soltou a bola com efeito, golaço de sete metros do Chufa, estamos bem de sete metros, viu? É, meu Deus, que que é isso, hein? Esse escanhoto pra bater sete metros é bom demais. Eu conheço um que era bom nisso, Vanini. Era o melhor. Por sorte, tá aqui ao meu lado na cabine. E nem cobra mais tanto sete metros, senão seria o melhor ainda. Aí o tiro pro gol, gol de Portugal, Brasil agora com o Ferrugem no gol. Foi bem aí na finalização, o Luiz Frade, que é companheiro, né, do Thiago Petros, do Raniel, jogador que atua no Barcelona, É, vale lembrar que esses três jogadores mencionados foram campeões da Champions League de handball. Acho que, na minha opinião, o maior campeonato de clubes que existe. 12 a 9, o Brasil tem três de vantagem, vamos nos encaminhando pro final deste primeiro tempo. O Brasil nessa fase de testes, nesta fase final de preparação, rumo aos jogos de Tóquio. Bola explodindo no travessão, é fundo, quadra, é posse pra Portugal. que também já começa a trocar os seus goleiros, né, antes estava o Manuel Gaspar em quadro, agora, o Capdevil. André Gomes, distribuição ofensiva aí com o Miguel Martins, de novo Gomes, Brasil fechadinho, que tapa aqui, jogada e belo, gol de Portugal, André Gomes, faz Portugal 10, Brasil 12. Guitorriani, Ponciano, vai deixando a quadra, ele e Thiago Ospetros, no momento ofensivo, voltam aí, o Che, e também, o Léo Dutra, que tá aí com a bola. Teixeira. Legal ver o Zé Toledo em quadra também, um jogador que se destacou muito na posição, meia direita, um jogador muito forte, um jogador que busca o jogo o tempo inteiro, ó, e sofreu um contato bruto, e ele se recupera de uma lesão de ligamento cruzado, né, a segunda dele, se eu não me engano, e a gente podendo ver ele em quadra aí, depois da reabilitação. Vem o Léo, pro tiro! Gol! Do Brasil, vamos, guerreiros! Madre mia, que bela bola do Léo, esse chute, esse braço solto, você vê o goleiro, pensando que ia fazer a defesa de um lado, tentando fazer a leitura, e antecipando o movimento, goleiro de um lado, bola do outro, a bola escorreu a rede portuguesa. André Gomes, siga participando conosco no Twitter, hashtag Canal Olímpico do Brasil, também, participe no Instagram, poste um story, e marque aqui a nossa dupla de transmissão, arroba Vini Rodrigues TV, que sou eu, e arroba Fabio Vanini 85, que sou eu, nós vamos repostar todo mundo, mandar aquele abraço, também marque o arroba Time Brasil, minha filha adora isso, essa parte do Vini Rodrigues, que sou eu, ela fala o tempo inteiro isso, preciso te apresentar ela, como é que chama, filhona, Sereninha, minha filha chama Serena, coisa linda do papai, tá ligada a certeza, acordou cedinho pra ver o papai. A filha acorda cedo todo dia, disposição monstra, coisa linda de ver. Legal demais, beijo Serena! Beijo filha! 13 a 10 do placar, é falta pro Brasil na quadra de ataque, entrou bem o Léo, entrou muito bem no jogo, Léo Dutra. As duas formações que o Tatá explora nesse intervalo, nesse meio termo, de primeira fase, de primeira etapa, ele mexe os jogadores ali mais ou menos com 15 minutos, que é metade de um primeiro tempo, e as duas formações estão indo muito bem nesse início de partida, nesse torneio de preparação, nesse amistoso de preparação, olha lá mais uma bomba do Dutra. É, o Léo tá on fire! Mais um bonito gol pra conta dele, vem contra-ataque, vai embora, Petros, vai embora pro gol! Não, não vale o gol! Eu acho que teve uma chamada da mesa, porque não foram os árbitros que apitaram. Foi a sirene que tocou, né, Valerio? Foi a sirene que tocou. Ih, rapaz! E agora, para o jogo, os árbitros vão veriguar. Curioso, eu ia trazer essa roubada de bola do Thiagos Petros, ele foi recentemente eleito o melhor defensor da Liga, do campeonato da Sobal, da Champions League, é o melhor defensor que a gente tem no planeta hoje. É monstro, é monstro. Pra passar do Thiagos Petros, meu amigo... E você disse mesmo, ele e o Pociano, ali na defesa, fazem uma dupla de bastante força, né? São dois jogadores altos, dois jogadores com uma boa leitura defensiva, e ajuda muito esse meio defensivo da seleção brasileira. Vem para os sete metros o Chufa! Vem o tiro para o gol! Parece replay, mas não é! É mais um gol de Fábio Chufa! O Brasil abre cinco gols, 15 a 10 no placar, e os portugueses param o jogo, é tempo técnico solicitado pelo professor Paulo Pereira. Brasil abrindo cinco gols, ótima vantagem neste primeiro tempo. Não sei se a gente consegue ouvir o pessoal da quadra, Vanini, mas enquanto a gente não ouve, que vantagem constrói o Brasil até aqui na partida? É, o Brasil, o início de jogo bem característico de amistoso, né? As duas seleções, naquela pretensão de colocar em prática tudo que eles vêm treinando, se preparando, né? E enfrentar um adversário que eles também estudaram, mas trazem as suas imprevisibilidades do jogo. O Brasil conseguiu impor um ritmo que parece administrável, né? O Brasil está administrando essa partida, conseguindo trabalhar bem a bola, achando os espaços e finalizando muito bem até agora. Análise de Fábio Vanini, você comigo, Vinícius Rodrigues, curtindo, por enquanto, o Brasil vencendo o Portugal no amistoso internacional de handball. É o canal Olímpico do Brasil, o melhor do seu esporte olímpico ao vivo e online. Havaianas, o uniforme oficial do brasileiro. Conheça a coleção. Ficou descolada essa coleção, hein, Vi? A Havaiana sempre brilha, né? Moderninha. Bom, a gente viu ali o Marcos Tatar orientando a equipe brasileira, certamente o Paulo Pereira arrumou ali uma ou outra coisa dentro do time português. Vamos para o jogo, faltando menos de cinco para o fim da primeira etapa. Está 15 a 10 para o Brasil. Aí a posse de bola ofensiva pela ponta direita. Quem trabalha por ali é o Gilberto Duarte. E aí, tentativa do trabalho para os seis metros. E a falta favorável à equipe portuguesa já cobrada. Tentativa da infiltração. Vem no engajamento o Rui Silva. Bola na ponta. Volta o jogo. Passe ali meio na fogueira para o Miguel Martins. Ele volta por dentro. Rui Silva na distribuição pela meia esquerda. Aqui passe na ponta. E Ferrugem para defender. Eu estava com saudade de falar isso, Vanini. Gigante Ferrugem. Que bela defesa. Muito espaço para o ponta direito. É curioso, né, Vi? Porque normalmente, isso não é regra. Mas quando o ponta tem muito espaço, ele se atrapalha, cara. Não pode se atrapalhar. Tem que ter aquela pressãozinha, Vanini? Tem a pressãozinha, porque fica no ponto essa responsabilidade de ter que fazer, né? Porque normalmente o jogador, ele se utiliza de pouco espaço, ele tem uma magia ali para finalizar, nem sempre é a força. Então, quando ele tem mais espaço, ele acaba se atrapalhando e não pode. Mas pode quando é contra o Brasil. É bem demais. 15 a 10. Vamos nos aproximando do fim da primeira etapa. Este que é um dos últimos testes brasileiros antes da lista final, antes dos Jogos Olímpicos de Tóquio. Lembrando que o Brasil, no dia 9, encara a Alemanha num amistoso em Nuremberg. Na própria Alemanha, e no dia 10, agora de julho, encara o Egito. Na sequência, é um torneio amistoso organizado na Alemanha. São os testes finais antes do início dos Jogos Olímpicos de Tóquio. Lembrando que no dia 8, é a previsão da definição da lista final do Marcos Tatar. Os 15 atletas serão convocados para os Jogos Olímpicos. Então, semana que vem, devemos oficialmente ter a convocação para a nossa seleção. Brasil, que já está em Portugal há algumas semanas, fazendo essa temporada de treinamentos, preparando o time. Agora, quem pede o tempo é o Marcos Tatar. O Brasil vai embora de Portugal no dia 8, para seguir aí sim para a Alemanha e depois, na parte final de preparação, embarcar para o Japão. E aí, meus amigos, é aquele momento daquele friozinho na barriga, aquela energia gostosa. É a hora que vale. E está aí o bombom. Olha os três. O que é isso? Não passa nem sinal de Wi-Fi aí, Vanini. Você falou desses três goleiros que estão em destaque na tela. O Brasil tem ótimos goleiros. A gente pode trazer as referências para o Mike, para o irmão do Mike, que é o Marcão, que é uma geração antes ainda. E trazendo para outras gerações ainda, a gente teve cada goleiro no Brasil, o Checha, o Jabá, que hoje é um viajante e acompanho muito ele no Instagram. Foi um ótimo goleiro do Brasil, além de outros. Me veio um na cabeça agora que é o Jaime, o Jaime Toks, tem um projeto muito legal lá no Rio de Janeiro. O Alê, o Zé Boneca, o Alê Zé Boneca, goleiraço também que o Brasil teve, Cachorrão, entre outros. Vários goleiros bons que o Brasil já apresentou na seleção brasileira. Demais, demais. E nessa trajetória de amistosos, vale também citar que a Alemanha é um dos adversários do Brasil na Olimpíada, faz parte do grupo do Brasil. E o Egito, classificado também para as Olimpíadas, mas no outro grupo que a gente fala daqui a pouco. E agora foi bem o Teixeira, hein? Foi bem demais para pegar o rebote. Colocar lá dentro é gol do Brasil, Henrique Teixeira. Faltando menos de dois para o fim da primeira etapa. É muita gente mandando mensagem. Pessoal, siga participando aí na hashtag Canal Olímpico do Brasil no Twitter, mandando mensagem para a gente. E claro, no intervalo, a gente vai mandar abraço para todo mundo, tá bom? Como o jogo está intenso, está insano, não para, a gente vai deixar para mandar aqueles abraços, ler as mensagens no intervalo de jogo. E aí a gente coloca o seu tweet na tela e lê também as interações no Instagram. Bola para fora é falta. Falta para a seleção portuguesa cometida aí pelo Teixeira. E veja aí a tentativa na infiltração do Miguel Martins e o Teixeira chega no corpo parando a jogada. Quase 29 minutos. Está aí o Martins. Bola um pouco mais atrás, Rui Silva, distribuição pela meia esquerda, bola na ponta. Categoria! Como eu disse, você viu que chute espremido do ponto à esquerda português. Em primeiro instante eu achei que ele ia virar essa bola para o outro ponto ou buscar uma aérea com meia e aí ele soltou uma vaselina ali que o Ferrugem foi buscar a bola dentro do gol. Golaço! Teixeira, estamos no minuto final do primeiro tempo. Enquadra nesse momento o Gui Togane! A bola para o gol do Brasil! Zé Toledo bota lá dentro! Que golaço do Zé, ele voltando, soltou o braço na sua melhor característica também. E essa característica dos jogadores de fora, o meia, até mesmo o central, surpreendendo nas finalizações, é o que o Brasil precisa para movimentar a defesa adversária, obrigar que eles saiam mais nesses jogadores, sobre mais espaço para os nossos pontas e os nossos pivôs. E o Brasil consegue um gol! Estava aberta a meta Teixeira! Ligeirinho, ligeirinho, 18 a 13! Nos segundos finais do primeiro tempo! Interessante ver esse gol do Brasil, a agilidade em repor a bola no tiro de saída. Portugal tem essa característica do jogo 7 contra 6, então os portugueses, eles exploram muito o jogo com um a mais, tirando o goleiro de quadra. Então as equipes que vão enfrentar Portugal já sabem disso e provavelmente treinam essa condição contra um a mais, mesmo no caso de defender ou repor a bola para fazer esse gol rápido e explorar essa possibilidade sem goleiro. É isso! Final de primeiro tempo! O Brasil tem vantagem 18 a 13 no placar, é uma grande vantagem. Claro, no handball, cinco gols podem ser muitos, mas podem ser poucos, depende do desenro, rolar da partida. Estamos curtindo na tela alguns lances, alguns melhores momentos deste primeiro tempo, desta primeira parcial e o Brasil vai muito bem, obrigado! Lembrando que o Brasil estreia nos Jogos Olímpicos no dia 23, ó, fique esperto, fique esperto agora que eu vou passar a agenda. Quer anotar? Ou grava aí, pega o seu celular, grava, para depois você ficar ligado, hein? Anota! dia 23 de julho, às 21 horas, isso sempre no horário de Brasília, tá bom? Dia 23, 21 horas, Brasil e Noruega. Anotou? Primeiro jogo. Segundo jogo, dia 25, também às 21 horas, Brasil e França. Anotou também? Noruega, dia 23 às 21. França, dia 25 às 21. No dia 28, é o terceiro jogo do Brasil, aí de manhãzinha, às 7 e meia da manhã, Brasil e Espanha. Dia 28, 7 e meia da manhã, Brasil e Espanha. Já no dia 29, só que à noite, dia 29, às 21 horas, tem Brasil e Argentina. Este o quarto jogo brasileiro na preparação, na fase de classificação, melhor dizendo. E o Brasil encerra a participação no dia 1º. No dia 1º de agosto, às 7 e meia da matina, contra a Alemanha. Então, estes os jogos grupos do Brasil na definição da fase de grupos. Fique atento, fique ligado na programação e, claro, vai dar uma confusão em muita gente, né? Porque o fuso horário japonês são 12 horas de diferença. Então, é meio que simples de fazer o cálculo, mas às vezes você fala é dia 23 aqui, mas é dia 24 lá, já é de manhã, já é de... Então, anotou? Ficou ligado? Na dúvida, é só acessar timebrasil, arroba timebrasil, ou no canal Olímpico do Brasil, você tem todas as informações, todos os detalhes, e nós vamos juntos na caminhada rumo a Tóquio. Vanini, primeiro tempo de jogo, o Brasil tem vantagem 18 a 13, estamos vendo aí os melhores momentos, o que dá pra falar tática, tecnicamente, desta primeira etapa com vantagem brasileira? Brasil, eu estou gostando dessa calma do Brasil no ataque e se portando, conseguindo encontrar os espaços na circulação, na movimentação da bola, encontrar os espaços pra finalizar, finalizar com precisão, conseguindo essa vantagem no primeiro tempo, é um jogo em que o Brasil não tem a pressão do resultado, é um jogo de preparação, os meninos estão indo muito bem, estão jogando leve, eu ainda assim, acho que tem mais pra mostrar, sabe, dentro de uma perspectiva de querer conquistar uma Olimpíada ou fazer o seu melhor, mas a gente tem que trazer pra ideia da preparação, o Brasil está se preparando muito bem nessa partida e eu quero ver mesmo a hora que estiver valendo, vamos estar juntos nessa vibração, torcendo pro Brasil no naipe masculino, que é o que a gente está mostrando agora, chegar o mais longe possível nessa Olimpíada. E no feminino, Vanini, você citou, o Brasil também está num grupinho chato, o carne de pescoço, Brasil está no grupo B, com a França, com a Hungria, com a Rússia, o Comitê Olímpico Russo, com a Espanha e com a Suécia, esse o grupo das meninas, no feminino, o grupo A tem Angola, Coreia do Sul, Noruega, Monte Negro, Japão e Países Baixos, então, são esses os dois grupos na competição feminina, o masculino tem o grupo do Brasil, que eu já trouxe, Brasil, Noruega, França, Espanha, Argentina e Alemanha, e no grupo B, Bahrein, Egito, Portugal, Suécia, Dinamarca e Japão. Vamos fazer uma rápida pausa? A gente já volta aqui no canal Olímpico do Brasil, melhor do esporte olímpico ao vivo e online. assim como tem brasileiro de todo jeito, tem Havaianas de todo jeito, tem Havaianas colorida e de cor de sujeira, tem Havaianas nova e quase nova, tem Havaianas de praia, de quintal, de treino, gol, e de jogo também, de colecionador, de ansioso, de músico, Se existe Havaianas de cada brasileiro, existe também a de todos eles. Esta é Havaianas Brasil, a única que consegue representar o país todinho e vai estar no pé dos atletas olímpicos e paralímpicos durante a abertura de Tóquio. Havaianas, o uniforme oficial do brasileiro. do brasileiro. Tchau. Tchau. De treino, gol e de jogo também. De colecionador, de ansiosos, de músicos. Se existe a Havaiana de cada brasileiro, existe também a de todos eles. Esta é a Havaianas Brasil, a única que consegue representar o país tudinho e vai estar no pé dos atletas olímpicos e paralímpicos durante a abertura de Tóquio. Havaianas, o uniforme oficial do brasileiro. Intervalo de jogo daqui a pouquinho. Recomeça a partida entre Brasil e Portugal. Intervalo de partida para você ligado no canal Olímpico do Brasil. Estamos juntos aqui ao vivo e online. Agora 8 horas da manhã, 45 minutos no horário de Brasília. Meio dia e 45 no horário local. Temos imagens do pavilhão municipal de Nazaré, em Portugal, onde acontece este amistoso preparatório da nossa seleção. Bom, intervalo de jogo está 18 a 3 para o Brasil. É hora de você em casa brilhar, hein? É hora da gente colocar na tela aí as mensagens dos nossos fãs do esporte olímpico que estão participando na hashtag Canal Olímpico do Brasil. Então, se a gente conseguir colocar aí na tela a participação do nosso fã do esporte olímpico, está aí o Marco Antônio. Não tem jeito. Handball é o melhor esporte do mundo. Quem concorda, respira. É isso. Ó o Marco Antônio, hein? Preciso nas palavras. Também abraço aqui para o André Costa, professor da LPHB Pentecoste no Ceará. A Giovana Souza, que é craque, hein? Joga animais. Beijo para você, Gi. O Jean Marcel Batista Alves. Está aí o Gabi, ó. Só o handball para me fazer acordar cedo. Ô, Gabi. Não é bem assim, mas está bom, né? Valeu demais, Gabi. Ô, Gabi, minha avó dizia que Deus ajuda quem cedo madruga. Ah, garoto. Como é que faz para acordar cedo, Vanini? Aqui, ó quem está na tela. Diogo Ubner. Naipe de artista, pique de jogador. Brasil jogando muito bem. Hashtag Canal Olímpico do Brasil. Você brilha demais, Diogão. Bom, Brasil na preparação final. E a chama vai se acendendo aos poucos. O calor dos Jogos Olímpicos está chegando. E nós vamos pegar uma ponte aérea em direção ao Japão com Ana Olívia, a nossa correspondente em Tóquio. Fala lá, Ana! Oi, amigos do Canal Olímpico do Brasil, tudo bem? Já estou chamando vocês de meus amigos, né? Já me sinto íntima. Gente, hoje eu estou em Odaiba e vim aqui para desvendar com vocês um mistério que já dura um tempinho por aqui. Agora eu vou explicar para vocês por que desse mistério. Há mais ou menos uns três anos, desde que eu moro em Tóquio, especula-se onde seria a Pira Olímpica dos Jogos. E a gente sabia já há um tempo que seria em Odaiba, numa espécie de ponte, ou próximo de uma ponte. E agora, nesta última semana, eles finalmente começaram a construir o grande Caldeirão Olímpico, onde vai ficar a Pira durante todos os Jogos. e aqui, nesta ponte dos sonhos, em Odaiba, na região de Ariake. E essa construção está começando ali, ó. Obviamente, tem muita segurança por aqui. Estão vendo, né? Tem um policial ali, outro chegou. A gente não consegue entrar, claro. Mas a gente consegue dar uma olhadinha na parte de cima do Caldeirão. É aquela construção cinza que está bem ali, ó. Na frente da roda gigante de Odaiba. Desse lado aqui, a gente consegue ver um pouquinho melhor. Mais um dos projetos de sustentabilidade dos Jogos Tóquio 2020, o combustível que vai abastecer a Pira Olímpica, é o hidrogênio, pela primeira vez na história dos Jogos Olímpicos. E agora está todo mundo curioso para saber quem é que vai acender a Pira Olímpica no dia 23 de julho, na cerimônia de abertura dos Jogos. Lá no Estádio Olímpico, a Pira vem de lá para cá. Em 64, quem acendeu a Pira foi um sobrevivente da bomba de Hiroshima. Agora, especula-se que a nadadora japonesa, Hikaku Ikei, que se curou de uma leucemia, estará entre os últimos condutores da tocha. A gente não sabe ainda, mas tem muita gente apostando que vai ser ela. E só saberemos no dia e na hora. E é daqui, da Ryumenobashi, Ponte dos Sonhos, que eu me despeço de vocês, torcendo para que os sonhos dos nossos atletas sejam todos realizados aqui, nas Olimpíadas Tóquio 2020. Um beijo, gente! Tchau, meus amigos! Tchau, minha amiga! Já é íntima, já é parceira, Ana Olívia brilha demais. Ana Olívia, brilha muito no Japão. O que é isso, hein? Sempre trazendo conteúdo, qualidade, informação. Valeu demais, Ana! A gente se vê numa próxima transmissão aqui. Está chegando a hora e Tóquio já borbulhando. A esporte já borbulhando. Há mais esta edição olímpica no calendário. Muito bem, né, Vi? E esse final de reportagem dela, Na Ponte dos Sonhos, trazendo essa ideia dos Jogos Olímpicos como realmente uma realização de um sonho para todos os atletas, não só os que vão ali, né, participar, defender a camisa do Brasil, mas para os que acompanham também, né, é um... Acompanha a modalidade, acompanha os seus atletas favoritos. É um jeito também de se realizar o sonho, poder vislumbrar esses meninos, desempenhando o bom handball, o bom trabalho, né, e a gente fica nessa torcida sempre do melhor resultado. Bem demais, Fábio Vanini. Bom, os times ainda ali naquele trabalho final de aquecimento, é pré-início de segunda etapa. As equipes, neste intervalo, 18 para o Brasil, 13 para Portugal. Os heróis do mar, como são conhecidos os atletas portugueses da seleção de handball, contra os guerreiros brasileiros, como são conhecidos os nossos atletas, os times classificados para os Jogos Olímpicos de Tóquio, os portugueses pela primeira vez no calendário olímpico, os brasileiros que estão também num grupo muito complicado. Noruega, França, Espanha, Argentina e Alemanha. Brasil, que não havia conquistado a vaga pelos Jogos Pan-Americanos de Lima, em 2019, conquistou essa vaga no pré-olímpico de Montenegro. Em março deste ano, você acompanhou aqui na íntegra, dentro do canal Olímpico do Brasil, jogos contra a Noruega, derrota por 32 a 20 e duas vitórias. Coreia do Sul, 30 a 24 e Chile, 26 a 24. Brasil garantindo-se aí no grupo seleto das 12 seleções para os Jogos Olímpicos. Queria falar também dessa trajetória de Portugal, na classificação, na inédita classificação para os Jogos Olímpicos. Também na mesma época em que o Brasil disputava o pré-olímpico em Montenegro, Portugal disputava o seu pré-olímpico na França contra seleções como França, Croácia e Tunísia. Teoricamente, um grupo também bem difícil, acabou deixando a Croácia de fora, né? A Croácia que também já tem título Olímpico, uma seleção de bastante expressão no handball, conseguindo a vaga, vencendo a França no minuto final por 29 a 28, fazendo o gol e ainda a França fez o gol de empate, mas o tempo já tinha estourado. Sabe aquela coisa que o cara chuta, o relógio apita e a bola entra e que você não sabe o que aconteceu primeiro e assim foi a comemoração dos portugueses, né? Acho que... Eles foram a loucura, né? Foram a loucura, conseguiram, né? Todo esse momento que Portugal vive, né? Essa seleção que vem desde a base, trabalhando junta, né? O falecimento do goleiro Alfredo Quintana, toda essa força que a seleção portuguesa nesse momento juntou pra conseguir essa vaga, trouxe na emoção do narrador, do comentarista com essa conquista e hoje a gente vê a preparação. O Brasil se mostrando muito bem diante dessa seleção que enfrentou a bicampeã olímpica a França, enfrentou a Croácia que também tem tinto olímpico e conseguiu se classificar. As duas seleções com oportunidade de fazer bonito nos Jogos Olímpicos do Japão. Tudo pronto! Reiniciou o jogo, é hora do show, é hora do segundo tempo pra você ligado no canal Olímpico do Brasil. Vamos juntos com os 30 minutos finais de por enquanto Brasil 18-13 pra Portugal. Brasil nesse momento com o Vini Teixeira em quadra pela primeira vez, participando também do jogo aí o Guilherme Valadão que foi repórter por um dia, né? Você acompanhou aqui no pré-jogo material espetacular do Gui Valadão entrevistando seus colegas de time, o técnico Marcos Tata e vem ele pro gol! Gol! do Brasil Gui Valadão! Brasil abre aí seis gols de vantagem e é a maior diferença até aqui na partida. É, o Tata já explora nesse início de segundo tempo uma nova formação, o Kleber que é um jogador ponto esquerda também atua em Taubaté, é outro jogador que o Tata confia muito nessa posição defensiva de bico, né? Tem bastante pé no jogador que consegue e aí a gente consegue mais uma defesa. vem Brasil no contra-gol pediu livre o Chufa o Valadão não enxergou Valadão pede aqui pela meia direita o Zé Toledo na distribuição ofensiva agora o Ponciano vai embora vai descansar Chufa Valadão e vem a quadro Vini Teixeira mais um que atua no Handball Nacional atua no Taubaté Raniel com Valadão o Zé Toledo são os primeiros toques na bola nesta segunda etapa movimentação ofensiva no balanço do Kleber Zé Toledo aí a bola por dentro Valadão vem pro tiro falta para o Brasil chegou ali só no corpo Alexandre Cavalcante camisa 24 esse aí nosso repórter por um dia o Valadão jogador muito forte um jogador que atua normalmente na meia esquerda eu já joguei com ele jogando de ponta mas é um jogador grande até para ponta e hoje aí na seleção brasileira fazendo papel de central Valadão 1,92m atleta de 31 anos de idade falta no ataque do Brasil reposta de bola para Portugal aí o trabalho do pivô vem o tiro para o gol gol de Portugal 19 a 14 marcado pelo Daimaru Salina Daniel aí o Valadão vai pra dentro tenta o tapa na ponta tem desvio mas tem a falta também no lance do Vitor Ituriza começou o jogo pegando fogo depois deu uma sumidinha o pivô da equipe portuguesa pivô cubano naturalizado português o Ituriza o começo foi todo na mão dele dois contra-ataques dois gols ele também defensivamente é um dos pilares dessa defesa portuguesa na base Zé Toledo vem no balanço ofensivo agora o Raniel como um central Vini bola mais atrás Valadão Zé Toledo Valadão não foi pra infiltração falta chamando a responsa o Valadão e aí ô larga ele rapaz o João Miguel Ferraz que ia levar a camisa do Brasil embora que que é isso Valadão você em casa siga participando na hashtag Canal Olímpico do Brasil Vini marcação do Ituriza em cima dele Raniel bate pro gol pra boa defesa do goleiro é contra-golpe português vamos Ferrugem é gol gol de Portugal Diogo Branquinho gol do ponto esquerdo da Branquinho diminui a diferença Portugal 19 a 15 bem demais rápida a transição portuguesa o Brasil tentou balancear mas não conseguiu chegar diminuiu um pouco o espaço mas finalizou muito bem participe conosco na hashtag Canal Olímpico do Brasil no Twitter e lá no Instagram muita gente mandando mensagem a Cristiane Ramos o Cristiano Carmo o Liedson a Maria Eduarda Kramer o Jean Marcel Batista Alves todo mundo participando ligado conosco também aqui o Wagner Rocha da Handicola também aqui o Jubs grande abraço pro Wagner mandou um kit Handicola lá em casa a mulher demais Wagner adorei as meias cara nesse frio e mais um gol pra Portugal de novo do Branquinho a vantagem que era de seis gols cai pra três momento de instabilidade brasileira Portugal confiante nesses quatro primeiros minutos diminui aí a diferença o Brasil fez apenas um gol neste segundo tempo os portugueses já fizeram três explorando bem a transição recuperando a bola em velocidade conseguindo diminuir essa diferença que era de seis pra três Zé Toledo tá aí com o Valadão centralizado agora o Zé bola de lado com o Valadão na infiltração Chufa Zé Raniel e aí o toque no pé hein ah bom achei que o juizão não ia marcar ó quem tá conosco aqui o grande Valmir Batista perguntinha dele aqui capiciosa hein Vanini como vocês observam essa armação direita essa meia direita Gustavo Zé tem o Oswaldo Maestro é um trabalho árduo né pro Tatá não apenas nessa posição enquanto vem o Vini faz o gol é pergunta na hashtag canal olímpico do Brasil do Valmir Batista é uma posição que a gente tem bons jogadores né de potenciais de chute três jogadores potenciais de chute a gente vê o Tatá explorando de início de partido Gustavo que foi muito bem no pré-olímpico né era um jogador de arremessos precisos o Zé era um cara que já estava na seleção acabou sofrendo essa lesão de cruzado ficou um tempo fora pra se recuperar o Tatá tá explorando de novo essa possibilidade do Zé dentro de quadra o Oswaldo ainda não entrou né mas também é um jogador que eu já atuei junto aqui no Brasil é um jogador experiente é um jogador mais baixo que esses dois mas também tem muita qualidade nos arremessos na continuidade e na visão do jogo bem demais Fábio Vanini você quer participar tem pergunta? hashtag canal olímpico do Brasil três pontos e a diferença vinte a dezessete falta pra equipe portuguesa mandaram a curiosidade aqui Vini diga que tem dois jogadores portugueses o Alexandre Cavalcante e o André Gomes que os pais são brasileiros podiam estar dando trabalho aí na escalação do Tatá se eles fossem naturalizados brasileiros e aí mais um tiro pro gol gol de Portugal do meio da rua justamente o Cavalcante falando do homem falamos do Alexandre Cavalcante e do André Gomes o Cavalcante foi lá e fez um bonito gol vinte a dezoito eles chegaram diferença que chegou a ser de seis gols no intervalo era de cinco agora cai pra apenas dois golzinhos e você falou ainda né no final do intervalo que o handball por esporte ser dinâmico demais a diferença não era nada com trinta minutos ainda pela frente Portugal já consegue se colar no placar e aí a gente tem a chance que golaço do Vini olha a vaselina do Vini na categoria manda por cima do goleiro o Brasil volta a marcar vinte e um dezoito você está comigo Vinícius Rodrigues da narração comentários Fábio Vanini trabalhos de produção de Estela Gomes trabalhos técnicos de Carol Pérez e Matheus de Mambro que time é o time do canal olímpico do Brasil todo o time do COBE todo o time da TV trazendo pra você a melhor cobertura do handball e mais um gol para Portugal no trabalho do pivô a definição do Salina Daimaro Salina vinte e um dezenove parado o jogo é falta? deu dois minutos? deu dois minutos pro Salina tchau Salina vai pro cantinho da reflexão vai pensar no seu comportamento o professor Paulo Pereira não gostou muito não não concordou técnico português fato é que fica aí com o jogador a menos na linha defensiva agora a seleção portuguesa é o Valadão buscando os espaços o tempo inteiro pegou essa bola e forçou o espaço entre os jogadores portugueses defensivos acabou conseguindo dois minutos favorece o Brasil vamos ver como o Brasil trabalha com um homem a mais dentro de quadro Daniel boa abertura vai chufa gol do Brasil aí o chufa que golaço chufa que energia foi lá saltou conseguiu colocar essa bola no alto o goleiro estourando em X muita energia a gente quer ver essa energia acontecendo lá nos jogos audiência monstra muita gente ligada conosco aqui o Diogo Ubner falando precisamos voltar a atacar melhor pra evitar a transição rápida de Portugal também conosco aqui o Gui Borges o Santista lá do Taubaté tá ligado falando que a família Taubaté tá ligada na transmissão valeu Gui o Gui também que fez parte aí da lista do Tatá no início a lista que já mudou um pouco a gente teve outros jogadores que não foram citados que tiveram oportunidade de fazer parte aí da seleção o Santista que jogou pro Taubaté também já tá com um contrato aí pra sair do Brasil e ganhar sua experiência internacional jogador jovem que tem muito a crescer ainda e daqui a pouco a gente poder ver ele com a camisa da seleção brasileira bem demais Dale Brasa tamo junto Santista valeu obrigado pela mensagem hashtag canal olímpico do Brasil vem filtração e um bonito gol do Brasil Zé Toledo bota lá dentro Brasil volta a marcar 23-19 nos aproximando da casa dos 10 minutos do segundo tempo este é um amistoso preparatório que acontece no pavilhão municipal de Nazaré Nazaré que é conhecido pelas ondas gigantes né a terra das maiores ondas do mundo também é palco pra este amistoso no handball em Portugal o time da casa tá perdendo pra nossa seleção para os guerreiros por 23 a 19 Ituridza forçou o passe Raniel pra recuperação é contra-golpe é o chufa preferiu segurar não teve tanta pressa no contra-golpe eu acho que o Raniel não esperava sabe a bola acabou na mão dele ele conseguiu essa recuperação ficou em choque ali por um tempo porque foi muito acho que não não era a intenção né acabou errando o passe o Ituridza a bola caiu na mão do Raniel posse de bola do Brasil que vai tentar mais um ataque o Ituridza deu um presentão ali se complicou primeira vez enquadra pro Oswaldo Maestro precisa mostrar serviço como a gente disse aqui é uma posição uma competição alta ali a meia direita tentou o tiro pro gol aí o Raniel é escanteio toca no bloqueio português justamente no Ituridza é pequena a criança né é um dos jogadores como eu disse pilar aí da base da seleção portuguesa ele o o Salina também que é um jogador alto que acabou sendo excluído por dois minutos num lance anterior é falta brasileira ou melhor falta para o Brasil trabalho com o Maestro falta falta marcada em cima do Valadão e de novo aí do Moço né mais uma vez a falta cometida pelo Daimaru Salina Maestro tentou o chute a bola explode na defesa tranquila para o goleiro trabalhar passamos de um terço do tempo da segunda etapa onze minutos o Brasil em vantagem lembrando que no dia nove o Brasil encara a Alemanha e no dia dez o Egito mais dois amistosos preparatórios aí nesta caminhada rumo a Tóquio seleção brasileira que no calendário olímpico terá o grupo A pela frente com Noruega França Espanha Argentina e Alemanha daqui a pouco eu quero que o o Vanini de chave esse grupo também pode ser depois do jogo inclusive né para a gente trazer aqui um pouquinho para você em casa do que esperar nos Jogos Olímpicos foi bem demais o Chufa Vini mais uma vez o Brasil não consegue um contra-ataque rápido cadencia o jogo faz armação agora um pouco mais lenta um jogo mais de troca de passes Osvaldo buscar por dentro o Valadão Osvaldo Maestro Gui Valadão aí o Kleber entra na quadra participa aí pela primeira vez do segundo tempo o Léo Dutra foi descansar o Raniel Osvaldo Valadão vem na infiltração o Chufa Maestro tentou o passe Osvaldo errou e aí é contra-golpe é contigo Bombom gol de Portugal daí Marossalina Brasil dando oportunidade dando tempo para os três goleiros começou a partida com o Rangel entrou o Ferrugem e agora participando do jogo aí o goleiro César Bombom 20 minutos para cada um o Rangel jogou 20 no primeiro tempo o Ferrugem jogou 10 do primeiro mais 10 do segundo e agora entra o Bombom para jogar os 20 minutos finais e aí fica difícil para o Bombom no passe errado do Osvaldo facilitou muito a transição portuguesa contra-ataque cara a cara com o goleiro aí complica o Brasil em contrapartida não está conseguindo colocar o mesmo ritmo de transição que Portugal tem colocado alguns momentos a gente recupera a bola mas está faltando organização nessa saída rápida para o passe chegar em algum jogador livre com condições de finalizar também vale lembrar que o retorno defensivo português tem sido bastante eficiente tem esses dois lados um pouquinho de falta de organização do Brasil na transição e o bom retorno da defesa portuguesa olha o Kleber para o gol do Brasil Kleber Andrade na categoria bota por baixo das pernas do goleiro português 24 a 20 sem dúvida nenhuma o retorno defensivo português é uma das coisas que eles já treinam e eles devem ter isso muito eficiente para trabalharem o bom jogo sete contra seis eles tem que ter também esse retorno bem eficiente ou a troca do jogador pelo goleiro e toda a equipe retornando para tentar evitar esse tiro direto se a equipe contrária adversária recupera a posse de bola Portugal pedindo tempo com o treinador Paulo Pereira e você em casa siga participando conosco em hashtag canal olímpico do Brasil muita gente mandando mensagem o Lipe Souza Jamil Ribeiro Dias o Handball Minas o Maico está conosco também Luciano Vilhena Matheus Beleza pessoal do Arroba Notícias de Handball Raul Bavia Ramirez muita gente ligada Fabiana Diniz Adara craque demais está conosco Cássio Assunção o Gabriel Kokovic é muita gente na audiência o Ali Silva também craque lá de Santa Catarina também um gigante do Handball a Ana Clara o Diego Luiz que pediu um abraço aqui o Firmino que pede um abraço para o Handball lá de Brasília o Lee Edson bastante gente André Costa o Wagner da Handcola também aqui também mandando mensagem aqui o tempo inteiro o Cebola lá de Cascavel mandando um alô o Diego Melo mandando um alô falando também do projeto Mini Handball em que eles lançaram a Babi como madrinha do projeto Taella e o Rogerão na foto de divulgação do projeto muito legal esse trabalho Diego todo mundo ligado participando do Twitter hashtag Canal Olímpico do Brasil também nas redes sociais marcando lá o arroba Vini Rodrigues TV que soi joo e arroba Fabio Vanini oito cinco que soi joo nós vamos repostar todo mundo que marca a gente em arroba Vini Rodrigues TV arroba Fabio Vanini oito cinco e arroba time Brasil embora seguir bora bombar o time Brasil arroba time Brasil nas redes sociais bola pra fora do Ituridza tenta a ligação Brasil Léo Dutra vem pro ataque bola no travessão mas o Ponciano tava ali como um quarterback pra pegar essa bola e fazer o lançamento agora de lado já troca né o Ponciano recuperou essa bola e já saiu defensivamente pra entrada do Osvaldo vinte a vinte e quatro no placar o Brasil trabalha a posse de bola na quadra de ataque tá aí o Valadão Osvaldo eu falei um quarterback não foi um wide receiver né o cara que recebeu pelo amor de Deus o cara sabe tudo de futebol americano só que não minha praia é o handball turma aí o Léo vem pro tiro canal olímpico do Brasil melhor do esporte olímpico ao vivo e online Havaianas o uniforme oficial do brasileiro conheça a coleção comentar de Havaianas é bom demais Vini é mas nesse frio tá eu tô com a meia e com a Havaianas embaixo vai tá bonito demais metade do primeiro do segundo tempo se aproximando André Gomes o tapa é bom pra mais um gol de Portugal cai pra quatro gols a diferença passamos agora sim da metade deste segundo tempo 25 Brasil 21 Portugal é um placar alto né um placar dilatado até aqui é um amistoso claro mas a pegada tá monstra tanto do Brasil quanto de Portugal Osvaldo forçou mais um passe errou posse de bola é portuguesa acelerando pela ponta direita o tiro pro gol Salina 25 22 mais um aí no Daimaro Salina Osvaldo faz o giro que jogada pro gol digue Valadão 26 22 monstro Valadão boa bola a bola tá inusitada o Valadão foi buscando esse cruzamento o jogador acabou acompanhando jogador defensivo português acabou acompanhando o jogador do cruzamento Valadão percebeu fez o kick da bola tava fora da área com tranquilidade viu o espaço saltou e soltou um chupinzinho pra mais um gol do Brasil posse de bola portuguesa aí o André falta falta dura do Vini dois minutos pra ele primeira punição em dois minutos do Brasil né pro Vini Teixeira pra essa falta em cima do André Gomes sobrou uma mão no rosto ali a interpretação da arbitragem é que é uma falta passível de advertência em dois minutos então o Brasil se defende com um a menos é principalmente nesses lances afastados do gol né que fica mais visível esses toques no rosto os árbitros tem sido bastante punitivos em relação a isso jogo parado mais uma falta dessa vez do Ponciano e André Gomes distribuição por dentro Rui Silva vem pela meia direita e o tiro pro gol João Miguel Ferraz é gol de Portugal 26 a 23 Brasil tem que se segurar com o jogador a menos no momento defensivo pode equilibrar agora as forças no momento de ataque tirando o goleiro botando um jogador de linha é o que faz a equipe brasileira faltando aí pouco mais aí de menos agora de 13 minutos pro fim da partida em Portugal beijão aqui pra Bruna Miato tá ligada conosco o Terrans tá participando também com a gente o Cássio Assunção muita gente participando na hashtag canal olímpico do Brasil ó a audiência tá monstra hein que que é isso coisa mais linda desse mundo sextou agora 9 e 13 da manhã no horário de Brasília e vocês aqui todos conosco na comunidade do Rende todos ligadinhos no canal olímpico do Brasil e claro se você não curtiu ainda as redes sociais do time Brasil não perde tempo é só você procurar aí arroba time Brasil facebook twitter instagram youtube todas as redes sociais você vai ficar por dentro dos conteúdos da programação e da preparação brasileira rumo a Tóquio mais um gol marcado por Portugal mais um do Ituridza na verdade foi do Alexis Borges agora né entrou em quadra e diminui a diferença Portugal belo passe do Luiz Silva ao central fez um passe ali tranquilo a defesa morna do Brasil nesse instante acabou achando o pivôzão que saltou sozinho fez mais um gol português bom vamos lá o Brasil vai voltar agora a ter os seus sete atletas em quadra acabando aí a punição dos dois minutos no momento defensivo do Vini Teixeira João Silva Osvaldo carrega por dentro ganhou um abraço carinhoso com muito amor falta para a seleção brasileira reveja aí chegou apenas do corpo acompanha o camisa vinte e dois o Alexis Borges uma coisa que fica sempre em dúvida é legal mandar aqui para mim onde buscar lugar né para as crianças desenvolverem a prática do handball e o Walter me manda um alô aqui dizendo de um novo polo de prática do handball que é o H10 escola de handball em São Paulo na Vila Mariana turminha interessada em treinar handball aprender um pouco mais sentir a bola procura aí H10 escola de handball que fica ali na Vila Mariana é um novo polo de treinamento para os jovens atletas futuros seleções do nosso handball brasileiro tempo solicitado tempo a equipe brasileira na metade já deste segundo tempo menos da metade já se passaram dos oito e meio Brasil tem vantagem mas é uma Portugal muito mais ligada neste segundo tempo vantagem caiu para a nossa seleção mas os guerreiros seguem firmes por enquanto com a vantagem neste amistoso preparatório rumo a Tóquio Brasil que está aí em Portugal algumas semanas e fica até o dia oito de julho até semana que vem quando embarca para a Alemanha onde fará dois amistosos contra a seleção da casa contra a Alemanha no dia nove e no dia dez encara o Egito e aí o tiro de fora João Silva bota na gaveta é gol do Brasil 27 a 24 reveja bem demais o Joãozinho como eu falei no primeiro tempo no primeiro gol que ele fez de apoio a gente precisa mais dessa jogada ofensiva dos centrais sendo uma oportunidade de arremesso também surpreendendo a defesa do adversário João foi bem demais surpreendeu e fez mais um gol Brasil toda a galera do movimento verde amarelo essa é a torcida oficial do time Brasil os nossos padrinhos sempre na arquibancada torcendo empurrando vibrando alô alô movimento verde amarelo estamos juntos e também claro nosso grande parceiro Henrico Prado 7M handball total grande Henrico isso aí é um monstro uma enciclopédia do handball nacional abraço pra você Henrico sem dúvida grande abraço Henrico parceiraço tem esse trabalho com a 7M handball é um trabalho fiel né apaixonado né o Henrico é um sei hoje é um empresário né da 7M mas é um ex-atleta né participou ali na base um jogador talentoso também e em termos de notícia conteúdo é onde eu me apoio hoje acompanho a 7M pra saber tudo de handball é referência parabéns pelo trabalho que vocês realizaram e estão realizando é isso pessoal 7M handball total sempre com as melhores informações precisas de clubes transferências de jogos trabalho brilhante e de muito suor e que golaço que meteu o Léo Dutra ele subiu lá no 33º andar e meteu por baixo do goleiro é o canhão Dutra 28-24 faltando menos de 10 minutos tá aí o André Gomes falta falta do Ponciano em cima dele aquela carona de bravo do Ponciano né é pra botar aquele respeito marca demais é um pitbull né o Ponciano rapaz distribuição ofensiva da seleção portuguesa tá aí o João Miguel Freix chegou o Thiago Petros pisou pisou por muito meu amigo Alexis Borges não vale o gol dele é posse de bola pro Brasil olha o Petros que bola é o Gui Torriani gol do Brasil boa bola de chegada do Brasil veloz a gente tem cobrado isso aqui né falando que o Brasil precisa melhorar a parte da transição organização do da saída de contra-ataque chegou bem o Thiago soltando lá no terceiro andar viu o Gui Torriani sozinho serviu o Gui teve tranquilidade pra finalizar fazer o 29º gol do Brasil Thiago os Petros já é uma criança um pouco alta né 1,98m se ele sobe no terceiro andar meu amigo ninguém pega né e agora é 7 metros pra Portugal falta em cima do Alexis Borges tá aí o Thiago os Petros 1,98m atleta do Barcelona da Espanha experiente também né já com seus 32 anos de idade o nosso craque Thiago os Petros é um dos mais experientes aí da seleção também nosso pilar defensivo né o melhor defensor da Europa hoje do mundo do planeta da galáxia o Thiago os Petros tem essa referência e ele traz essa segurança pra defesa do Brasil vem Antônio Areia contra a Bombom gol que petardo hein que tiro foi esse bonito gesto técnico do jogador português que deu uma ameaçada levou o braço lá embaixo e só na munheca subiu essa bola fazendo um golaço pra Portugal audiência monstra participação no Twitter hashtag canal olímpico do Brasil a turma também participando no Instagram no arroba time Brasil bora bombar hashtag hein turma tá facinho hashtag canal olímpico do Brasil parado o jogo tem falta fora do lance falta do André Gomes em cima do Rogerão os dois se atracaram ali né Osvaldo atribuição central com o Joãozinho bola pela meia esquerda Léo Dutra lá na ponta esquerda tá o Torriani Léo Joãozinho que tapa Rogério obrigado gol do Brasil e ficou sentindo o Rogério calma lá pede falta ali né pede uma infração uma advertência pro jogador português não gostou da entrada do português fato é que é gol do Brasil que bela jogada hein sempre muito efetivo esse trabalho de pivô com o Rogério é um lance até que normal pra posição do Rogério ele fez uma boa recepção encaixou bem a bola o jogador português tem toda aquela seguradinha no braço isso de certa forma atrapalha sim tira um pouco o ritmo mas esses jogadores estão mais que habituados a sofrer contato lutar né pelo espaço pra conseguir finalizar foi bem demais o Rogério Rogério que é o nosso jogador mais alto né e coincidência é um dos padrinhos do mini handball mini handball é a minha cara é a sua cara mas o Rogério que é pra 2 e 4 tem o nosso pivô é um projeto que é muito legal que aqui o Cebola o vice-presidente da confederação de handball ele acrescenta aqui que é um projeto que tem polos espalhados pelo Brasil inteiro então é essa busca da formação e desenvolvimento da modalidade pra gente conseguir mais jogadores criar um handball mesmo de desenvolvimento nacional ó e aí meu goleiro Brasil explorando o jogo de um homem a mais tirou o goleiro finalizou mal o goleiro encaixou a bola praticamente ali no pé tentou a finalização direto mas por sorte tá ventando muito lá na quadra a bola foi desviada esse ventinho é um ventinho tropical soprando desde o Brasil opa ah o frio que tá aqui não tá lá hoje não né olha o Osvaldo tiro pro gol bem nosso canal olímpico do Brasil melhor do esporte olímpico ao vivo e online Havaianas o uniforme oficial do brasileiro conheça a coleção 24 minutos segundo tempo vantagem brasileira 31 a 25 nos pontos são 6 gols de frente pra nossa seleção faltando aí pouco menos de 6 minutos pro fim pouco mais de 5 você escolhe posse de bola portuguesa pela meia direita bola na ponta fez o balanço ali o Pedro Portela o tiro pro gol bonito gol português bola lá dentro chutaço do português de fora saltou sozinho soltou o braço prendeu o bombom 31 a 26 no placar jogo vai se encaminhando pro final Brasil numa ótima exibição num ótimo jogo até aqui o Lipe Souza tá participando aqui na hashtag canal olímpico do Brasil falou eu tô considerando vender o meu rim pra comprar esse uniforme do Brasil que que é isso Lipe o Aguiar tá aqui conosco o professor doutor Gil que não é do Vigor não é o glorioso Gil do Vigor mas tá aqui com a gente aliás se o Gil do Vigor tiver assistindo esse jogo entre em contato Gil por favor bom é falta pra seleção brasileira na quadra de ataque 25 e 20 agora no relógio o relógio vai ser parado agora porque a quadra será trabalhada aí pelo Rodoboy ó o garotinho é o Rodoboy que tá por ali ó seu minutinho de fama garoto bem demais é esses caras sempre são destaque né pra continuidade do jogo e a segurança preservação da integridade física desses atletas aí o João pede a bola o Oswaldo pela meia direita bola um pouco mais atrás o tiro pro gol Léo Dutra bota lá dentro bem demais o canhão Dutra fixou os dois pés ali soltou o braço no embalo chute muito forte mais um gol pro Brasil aproveitar mandar o abraço pro Diogo Rubiner meu assistente peço sempre ajuda dele né gosto muito de conversar com ele sobre o panorama do handball queria falar do trabalho dele Vini que ele e o Zeba e as suas respectivas esposas né juntos em trabalho conjunto criaram o PodSports turma PodSports é um podcast que fala de todos os esportes em geral inclusive handball então é um podcast que traz informações da atualidade dos esportes não só handball mas tudo que tá acontecendo no esporte é muito legal inclusive depois desse jogo aqui eles vão tá ao vivo olha que legal tem um canal no YouTube também tem no Instagram e eles tem uma plataforma onde você consegue ouvir o podcast deles que é Olá Podcasts se eu não me engano mas eu tenho uma pergunta já levaram o Fábio Vanini no PodSports? ainda não ô Bener tá esperando o que rapaz? que interceptação olha que bonito espetáculo Léo Dutra ó tô esperando hein se quiser me convidar eu vou também tô me convidando aqui já formou parceria aqui leva mais dois juntos nossa falar de handball e de mídia né é isso transmissão esportiva a gente bate esse papo é pé quente a dupla Diogo isso pode apostar olha o resultado hoje aqui ó tamo lá Osvaldo bola de longe que petardo do Léo tem defesa tem bola no travessão é fundo quadra o goleiro agora é o Humberto Gomes né Portugal usando seus três goleiros começou com o Manuel Gaspar depois entrou o Gustavo Capteville agora o Humberto Gomes no gol da seleção portuguesa assim como o Brasil cada goleiro teve vinte minutos em quadra será que existe a possibilidade Vanini do do Tatá levar três goleiros pra Tóquio o Bombom o Ferrugem e o Rangel os três são monstros demais hein existe aí a bola na ponta olha o Bombom existe a possibilidade porque se você acaba optando por dois goleiros e por alguma infelicidade acontece alguma coisa com um deles aí você termina uma competição com apenas um goleiro porque você não pode chamar você tem ali a lista dos quinze você tem um substituto quer dizer esse não poder chamar eu não sei como funciona realmente se é isso mas o que me parece é que você tem catorze inscritos e um pra ser um suplente um suplente pra ser substituído caso aconteça alguma coisa na seleção Oswaldo botando lá dentro mais um gol pro Brasil goleiro provavelmente não seja a posição de corte onde o Tatá esteja quebrando a cabeça 33 a 27 o Brasil vai se aproximando da vitória faltando um minuto e meio pro fim coisa linda coisa linda meu irmão coisa linda começar esses amistosos trazer um pouco o visual a mídia o handball na televisão essa preparação pros Jogos Olímpicos que é muito importante pra nós nós do handball nós do Brasil handball e ver esses meninos jogando muito bem contra uma seleção que está indo muito bem em ascensão na Europa vem contra a golpe olha o Frade gol de Portugal 33 a 28 passou manteiga na bola ali o Oswaldo escapes como que é? escapes os seus bordões são fantásticos Fábio Vanini eu não gostaria de fazer isso quando a bola está na nossa mão mas as vezes as vezes dá um escape tem jeito o Oswaldo é um jogador que eu torço muito não entrou bem na partida acabou errando alguns lances inclusive essa bola de escapes mas é um jogador com muita qualidade Joãozinho bola na ponta ai 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 dava pra ter ido pra dentro ele titubeou não, tava apertado mas ele quis eu também parado agora o jogo é falta de ataque falta para Portugal minuto final de jogo tenta mais um golzinho ai a seleção portuguesa aqui pela primeira vez estará nos jogos olímpicos de Tóquio o Rogério ficou reclamando com o árbitro e vem contra a gol faz o seu Oswaldo faz o seu Oswaldo gol do Brasil afunda 34 a 28 pra dar números finais ao jogo vitória do Brasil uma vitória com V maiúsculo contra a sensação europeia contra aquela que é uma seleção em ascensão vivendo o seu auge dentro da história do handball masculino o Brasil se impõe não dá chances ao time da casa vale salientar isso Portugal jogando em casa e o Brasil vence por seis gols 34 a 28 o Fábio Vanini que resultado no mínimo animador para o torcedor brasileiro falou tudo Vini estou bastante empolgado com esse resultado que o Brasil apresentou nesse amistoso preparatório para os jogos olímpicos como a gente falou o tempo inteiro seleção portuguesa é uma seleção que está em ascensão crescendo tem ótimos jogadores tem conseguido resultados expressivos no cenário europeu que é a maior referência do handball que a gente tem os europeus na bola são embaçados mesmo os portugueses nunca tiveram um momento tão bom com seus jogadores com a classificação com a conquista da classificação para os jogos olímpicos e esse jogo hoje foi um termômetro para a gente ver como o Brasil tem se preparado o que a gente pode esperar